Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Forte, se bem-vindo em mais um vídeo e no vídeo de hoje é um vídeo para dar alguns recados que são os seguintes. Primeiro de tudo, eu recebi hoje duas doações no Patreon que eu anuncio sempre que eu lembro o autor do final do vídeo, é o primeiro link na descrição, mas é basicamente o mesmo sistema de doação que tem no Paypal, aqueles alertas da Twitch, tem o Patreon, acho que no Brasil não é tão popular, mas existe, então deve aparecer aí, eu vou pensar em mais recompensas para quem fizer doações, eu confesso que não esperava, tanto que o Patreon atualizou bastante desde que eu criei, tive que dar uma fuçada bastante lá para entender novamente, mas muito obrigado, deve aparecer todo o começo ou final de vídeo o nome de quem fizeram as doações, então devo colocar em todos os vídeos no final do vídeo provavelmente o nome das pessoas que doaram, ainda estou conversando com eles. E segundo, eu não tenho estado muito bem esses dias, então talvez se eu parecer desanimado no vídeo ou talvez não tenha algum outro vídeo é porque eu estou meio doente ainda, eu estou com voz, mas estou meio doente ainda, então está difícil gravar os vídeos. terceiro, que finalmente é uma coisa boa, vamos deixar o bom para o final, que é isso, que eu fui aceito no novo programa de criadores da Tryon, que é basicamente a mesma coisa que eles dão códigos para quem faz, antes era só para streamer, agora eles estão dando para streamer, para quem faz vídeo, para quem faz fanart, fanart, eu não sei o que realmente trabalho de arte significa, eu não sei se é só fanart, mas sei lá, talvez não sei como se encaixa as fanart, quem faz mods e etc, enfim, não é só streamer, é quem dá algum suporte no jogo de maneira geral, digamos assim, certo? E para minha surpresa eu fui aceito, e eu recebi os códigos, já tirei as dúvidas com o responsável lá, que eu estou, que é um dos responsáveis por esse programa de criadores, já tirei algumas dúvidas específicas de YouTube que eu tinha com ele, então por isso que eu estou anunciando só agora, e vão ser o seguinte, os sorteios a princípio vão ser pelo Gleam, é um site de sorteios bem famoso, muita gente usa, que é muito simples, no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês, mas é isso, vão ter os sorteios, eu devo sortear de 10 em 10, porque 10 é o máximo que dá para fazer por sorteio, então vão ser 10 códigos, talvez na última semana, não sei, eu não sei, nem lembro quanto código eu tenho, mas vão ser todo domingo, então, esse vídeo está saindo na sexta, o sorteio já vai ser no domingo, então você tem até sábado às 11h59 da noite para se inscrever, quando virar para o domingo acaba, você não consegue mais se inscrever, então você tem hoje sexta e amanhã sábado para se inscrever no sorteio, e domingo eu vou fazer os 10 sorteios em vídeo, o bom do Gleam que isso sorteou uma vez, outra maneira seria por comentários do YouTube, mas é uma maneira que eu achei meio, sei lá, agora que o canal está muito grande, acho que por Gleam é a melhor maneira de deixar mais justo e visível possível, beleza? E é bem simples, então vão ser isso, no Streamer Dream você pode, então ganhando o código, eu vou mandar ele para o seu e-mail, ganhando o código você ativa pelo site do Atrial, e você habilita uma das 11 recompensas, por enquanto são 11 até chegar os novos aliados dos streamers, que é ou a montaria do RoboRaptor, que é essa que eu estou usando, ou a Ballyfire Wings, que é essa asa escandalosamente com efeito gigante, ou um dos 9 aliados, deixa eu descer aqui, aqui, 9 aliados, ou você habilita um dos 9 aliados, certo? Então essas são as recompensas, eu devo sortear repetindo 10 por semana, porque 10 é o limite lá do site, pelo menos para quem é usuário gratuito, igual eu, mas 10 é o limite, talvez eu dê, se eu não me engano o som vai sobrar alguns 5 ou 4 códigos, talvez eu dê, tipo, faça algum mini evento para quem tiver 1 no clã, na hora, mas então vão ser isso, todo domingo vai ter, se nada der errado, todo domingo vai ter giveaway, certo? Então vamos, vou mostrar rapidinho como vai ser o sorteio. Ok galera, então esse é o site, eu estou logando aqui como, eu já criei o evento, então, pode ver que não tem ninguém ainda, e você pode ganhar um streamer dream cada um, e basicamente é só, eu não vou me logar aqui, porque, né, se eu me logar, eu vou estar participando do sorteio, e vai que eu sorteio e caí eu, né, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu não vou me logar, mas basicamente você se loga com uma, ou com, se você clicar aqui, ele pede só, o nome completo, e-mail, e, se eu sou notificado de outras competições, que eu faço, que eu, que com certeza vão acontecer aqui, então você pode marcar, ou se você se loga pelo Facebook, pelo Instagram, por som de cloud, whatever, ou, provavelmente a maioria de vocês, ou vai ser por e-mail, por Facebook, ou por Twitter, as maneiras mais fáceis, ou Instagram, sei lá, então você se logando, você já vai ter uma chance de ganhar, e vai ter um botão para você clicar, para se inscrever, ou você vai ser direcionado para se inscrever no meu canal, e aí, com certeza a maioria deve ser inscrito, mas, você clicando nesse, vai ser duas chances, e é isso, eu não coloquei mais chance nenhuma, você não precisa compartilhar nada, se eu não me engano, por padrão, se você compartilhar o link, com os seus amigos, e seu amigo clicar, você ganha mais uma chance de ganhar, mas isso é coisa do site já, então, eu não coloquei mais forma adicional nenhuma, o resto das formas são tudo do site, mas, então é isso, você não precisa ser obrigado a nada, é só você se logar, e clicar, para ser direcionado, para se inscrever, ou checar a inscrição, e é isso, só isso que você precisa fazer, e domingo agora, eu vou sortear, e vai ser, toda, eu devo lançar os próximos vídeos, mais cedo, tá, mas qualquer coisa, você já marca ali, para checar as notificações, que eu acho que, quando eu criar o próximo evento, você já vai saber, antes mesmo de eu lançar o vídeo, certo, e você já pode se inscrever antes, certo, então eu devo avisar, com certeza, eu estou fazendo esse primeiro vídeo, mais explicativo, mas nos próximos, eu só vou avisar, e vocês clicam no link, na descrição, beleza, então é bem simples, não tem complicação nenhuma, e, vai ser isso, vão ser 10 códigos, e, domingo, eu sorteio, e faço o vídeo, beleza, então, é isso, talvez saia, talvez atrasa o vídeo, no domingo, no máximo segunda, sai o vídeo, beleza, mas, você só pode se inscrever, no máximo, até sábado, às 11h, 59h da noite, então, é isso, finalmente, códigos, então, vamos ver se, esse vai ser o mês de teste, certo, então, se isso der certo, a gente continua assim, se não, a gente acha outra maneira, mas acho que essa maneira, bem simples, não, creio que não deve causar problemas, beleza, então, é isso, esse é o vídeo mais explicativo, caso eu não tenha segundo vídeo, caso eu não tenha algum vídeo, nenhum vídeo no dia, porque eu estou ando meio, meio doente, com alguns outros problemas, então, peço perdão, outra coisa, eu não sei se eu falei nesse vídeo, eu tentei gravar esse vídeo algumas vezes, eu gravei já a primeira vez esse vídeo, então, só que deu erro no arquivo, então, eu estou gravando pela segunda vez, eu não sei se eu falei ou não, se eu não falei, eu vou falar de novo, se eu já falei, eu vou falar de novo, que é, eu recebi doações no Patreon, que é um sistema de doações, que não é muito usado aqui no Brasil, mas na gringa, é bem famoso, que, como vocês sabem, é um canal em si, não me rende quase nada, não sei se vocês sabem, mas o canal em si não me rende quase nada, e eu faço o mesmo porque eu gosto, mas eu recebi doações de duas pessoas, e, inclusive, eu devo pensar de mais maneiras, ou fazer um vídeo específico, falando do Patreon, mas, a princípio, vocês podem clicar no link, da descrição em checar, e as recompensas, eu não tenho muita ideia, de recompensa para quem é Patreon, certo, quem fez as doações, vocês tem alguns limites, para atingir lá, a ideia que eu tenho, primeiro, apreciou, no todo começo, ao final de vídeo, eu falo, quem são os patrocinadores, ou patrões do canal, certo, e, dependendo da quantia de doar, você pode, eu acho que uma ideia legal, que eu tive, seria, sei lá, se muita gente me pede, para gravar alguns jogos, que eu praticamente, não tenho, porque eu, sinceramente, não tenho vontade, de trazer no canal, ou, sei lá, simplesmente, eu não tenho vontade, de jogar, tipo, League of Legends, Warface, muita gente pediu no começo, não sei, e, vamos supor, que você goste muito, de, sei lá, você gosta muito, de Warface, Warface, o nome do jogo, você gosta muito, de League of Legends, tipo, eu não jogo, League of Legends, há dois anos, mas, você gosta muito, se você queria me ver, muito, jogando League of Legends, aí, tipo, eu faço um ou dois vídeos, League of Legends, ou faço uma minissérie, de League of Legends, meio que, sei lá, mas, do meu jeito, e, é isso, seria interessante, sei lá, você ter, você me ver, jogando, alguma coisa, que provavelmente, eu não jogaria, óbvio, que o critério, tem que ser, que o jogo, rode no meu PC, então, não pode ser um jogo, AAA, não pode ser um jogo, super atual, porque não roda no meu PC, e tem que ser um jogo, que eu consiga, que eu tenha, ou que seja, de fácil acesso, para mim, né, então, mas, sei lá, com o tempo, eu vou pensando, mais alguma coisa, podem deixar sugestões, aí, você pode simplesmente, acessar o Patreon, e, dar alguma ideia, para mim, eu estou aceitando ideias, eu não queria fazer, alguma coisa específica, no Trove, porque, sei lá, sei que a maior parte, do público, é no Trove, mas, não sei, acho que se a pessoa, tipo, pagar, para ter algum benefício, sei lá, para ter um benefício, meu, no Trove, eu acho meio estranho, tem que ser uma coisa, em geral, no canal, na minha opinião, deixem sugestões, aí, mas, enfim, eu já falei, mais o que eu devia falar, e é isso, muito obrigado, a todo mundo, que acompanha o canal, espero que, esses sorteios, sejam uma forma, de benefícios, para vocês, porque, a Patreon, me deu, um código, para ativar tudo, ah, importantíssimo, importantíssimo, não, mas, importante, eu tenho, alguns códigos, de todos os outros jogos, da Trion, eu tenho, convites, e itens, do Atlas Reactor, tem alguns, itens, do Arc Cage, do The Villain, e do Rift, são esses jogos, são esses, eu já estou perdendo a voz, então, eu tenho alguns códigos, e, talvez, eu dê aleatoriamente, se você, realmente, joga um desses jogos, ou vocês querem, talvez eu envie, para as pessoas aleatórias, porque, tipo, sei que, 1% do meu canal, deve realmente jogar, algum outro, desses outros jogos, e eu ganhei, esses códigos, e eu não tenho o que fazer, com ele, sinceramente, porque eu não conheço, nenhuma dessas outras, não participo, de nenhum outro jogo, da Triumph, mas eu ganhei, e eu gostaria, de dar, esses códigos, para alguém, que realmente, joga, então, se realmente, joga um desses jogos, deixa aí, nos comentários, beleza, ou gostaria, de jogar o Atlas Reactor, tem algumas, case dele, do Closed Beta, então, deixa aí, nos comentários, então, é isso, espero, que tenha falado tudo, desculpa, se eu fui repetitivo, como eu falei, eu gravei algumas vezes, e eu estou meio doente, mas, é isso, vou finalmente terminar esse vídeo, muito obrigado, a todo mundo que assistiu esse vídeo, não esquecer de deixar o seu like, nesse comentário, muito obrigado mesmo, a todo mundo que acompanha o canal, vem acompanhando o canal, obrigado pela força, nós vamos ficar por aqui, valeu, falou, até o próximo vídeo.